Olá, o Brasil conta com 46 hospitais universitários que são responsáveis pela formação de boa parte dos médicos brasileiros mas que também atendem a população Há vários anos, o Tribunal de Contas da União vem apontando falhas graves na gestão desses hospitais principalmente em questões administrativas como a contratação de pessoal e a compra de materiais Em 2011, o governo propôs e o Congresso aprovou a criação de uma empresa para administrar os hospitais universitários Cinco deles já assinaram contratos e outros 26 demonstraram interesse em aderir ao novo modelo Mas essa é uma questão que ainda pode sofrer uma grande reviravolta O Ministério Público Federal entende que cabe exclusivamente às instituições de ensino a gestão dos hospitais universitários e já entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal Para os sindicatos dos trabalhadores, entregar a gestão dos hospitais para uma empresa, significa privatizar a educação Esse é o tema da Expressão Nacional que começa agora Estão aqui comigo Wesley Cardoso dos Santos Coordenador Jurídico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia Ela é farmacêutica bioquímica e trabalhou no Hospital Universitário da Bahia A professora da Universidade Federal Fluminense que atua no Hospital Universitário Elizabeth Carla Vasconcelos Barbosa Ela é diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior E a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina Você que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pela Internet Você conhece a realidade dos hospitais universitários? Você trabalha ou já foi atendido em alguns deles? Qual é a sua avaliação? Ligue para o 0800 619 619 Escreva para expressão nacional arroba camara.leg.br Ou para o nosso twitter arroba x nacional Senhoras, senhor Muito obrigada pela presença aqui nesse debate E eu gostaria de abrir o nosso debate Mostrando uma pequena entrevista que nós fizemos com o professor Amarilio Vieira de Macedo Neto Ele é diretor do Hospital das Clínicas de Porto Alegre Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E nós fomos conversar com ele porque Na época que esse tema foi discutido aqui no Congresso Nacional Primeiro por meio de uma medida provisória Que foi aprovada pela Câmara Mas não chegou a ser votada pelo Senado Federal E por isso perdeu a validade E depois por meio de um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Muito se falava que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre Era um modelo para a criação desse novo modelo de gestão Então a gente foi ouvi-lo para saber o que ele tem a falar sobre esse modelo Por favor Nós estamos trabalhando juntos com a EBSER, com o MEC No sentido de ajudar, de receber as instituições De proporcionar, enfim, trocas Eu acho que toda modificação Ela sempre traz um grau de resistência, não é? E o segredo do hospital universitário moderno Ele não pode estar completamente atrelado dentro da universidade Ele é uma unidade muito cara Saúde é uma coisa que custa muito dinheiro E as universidades não tiveram condições ao longo do tempo De deixar que os seus hospitais acompanhassem as tecnologias Acompanhassem o número de funcionários necessários para tocar o hospital E também uma característica que eu acho que diferenciou o pessoal Quando montou um modelo como esse nosso aqui Que é o que a EBSER está propondo para os outros hospitais Foi utilizar um regime selitista, né? De consolidação de leis do trabalho De tentar fazer com que essa sistemática fosse mais flexível Capaz de enfrentar os desafios modernos que uma instituição acadêmica tem que ter Então eu acho que nesse sentido, ao trabalhar junto com a universidade Mas tendo uma clivagem no sentido administrativo É o que a EBSER está propondo E é a maneira como nós atuamos, sim, aqui no Rio Grande do Sul Então, eu quero começar o nosso debate ouvindo o coordenador jurídico da EBSER A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Wesley Cardoso dos Santos Wesley, de fato, o modelo está seguindo fielmente essa inspiração do Hospital das Clínicas Ou isso foi usado como forma de convencer o Congresso Nacional de que isso seria uma boa alternativa? Não, não. O modelo do HCPA, Hospital de Clínicas de Porto Alegre Ele é um modelo de sucesso que realmente foi referência e é referência no desenvolvimento das atividades da EBSER Da empresa Naturalmente, a empresa vem buscar alguns novos elementos para aprimorar o processo de gestão E, por isso, o HCPA fica como referência, mas a empresa, naturalmente, na sua evolução, vai desenvolver Vai ter uma característica própria Mas o HCPA realmente foi um referencial e continua sendo referencial da empresa Deputada Alice Portugal, a senhora acha que o Congresso acertou ao aprovar uma proposta dessa E autorizar essa lei, aprovar essa lei, que se inspirou nesse hospital? Bom, primeiro é dizer que a minha compreensão é que houve um equívoco no envio desse projeto de lei Sem um debate anterior com a sociedade e com a comunidade universitária O diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre mostrou um profundo desconhecimento Sobre a realidade desses hospitais que, na verdade, realizam mais de 90% das pesquisas em saúde no Brasil Reúne o maior parque de ciência e tecnologia na área de saúde Não forma só médicos, forma enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas São hospitais plenamente vinculados às universidades Porque são hospitais universitários, escola Então o binômio docente assistencial não pode ser dissociado por uma vontade de captação de recursos Portanto, o HCPA foi criado em 1970, ainda na ditadura A sua renda mensal, porque eles captam 30% dos seus recursos da iniciativa privada Eles são o triplo, o quádruplo da maioria dos hospitais sustentados pelo MEC O problema não é de gestão apenas Pode ter problemas de gestão Mas o problema é de financiamento E por isso eu vejo que a solução é a administração do susto Para tentar resolver o problema dos terceirizados 26 mil terceirizados E eu não trabalhava, eu sou do hospital universitário Se minha utilidade pública cessar, é para lá que eu volto Com muito orgulho E lhe digo, na verdade, nós tínhamos que buscar outra solução Eu desde o início disse que essa terceirização não daria certo Quando o dirigente da FASUBRA e do meu sindicato local, a SUFBA, que fui E ela gerou essa distorção Então a EBSER nasce para resolver um problema real Que seria a solução dos terceirizados E não resolve, porque daqui a dois anos Essa leva de terceirizados será demitida Para a incorporação de novos selecionados Não concursados, selecionados E a universidade corre o risco de perder o seu laboratório de formação de profissionais Que há 50 anos, 60 anos Como no caso da Universidade Federal da Bahia Eu sou do mais antigo hospital universitário do Brasil Vem formando Acho que, lamentavelmente, é uma solução exótica A administração do susto não solucionará Porque o HCPA recebe-se a 600 milhões ano O hospital de clínicas de Belo Horizonte Da Universidade Federal de Minas Gerais 404 mil, numa última pesquisa que fiz Talvez esteja até desatualizado Para menor E o Hospital Universitário Professor Edgar Santos Da Minas Federal da Bahia, 99 milhões São hoje hospitais SUS produtivos E, infelizmente, a EBSER, na verdade, inserirá Uma gestão privada Com mecanismos privados Acerca e sobre Uma gestão universitária plena E democratizada Então, eu gostaria de ouvir a professora Elisabeth Carla Vasconcelos Barbosa Que é do Sindicato Nacional dos Docentes Das Instituições de Ensino Eu sei que um dos pontos que As instituições sindicais citam Foi um dos pontos citados pela deputada também É a questão do financiamento Agora, o que o governo alega Que criou em 2010, se não me engano Um programa nacional de reestruturação Dos hospitais universitários federais E que vem mandando Desde então, os hospitais universitários Vêm recebendo um volume significativo De recursos O que a senhora tem a dizer para a gente sobre isso? Olha, você está falando do REUF Que foi em 2009 A reestruturação dos hospitais universitários A gente vê Vemos no sindicato A implementação da IBCER Como algo muito agravante Para a universidade como um todo A IBCER, ela vem ao encontro De uma perspectiva da universidade Da própria autonomia universitária A universidade, ela tem muita sociabilidade Ensino, pesquisa e extensão O hospital universitário Ele faz parte da universidade O hospital universitário É uma unidade de ensino Ela é formadora Ela não vende serviços Ela tem um desenvolvimento de atividades De cunho social Ela faz uma atividade para a sociedade Então, nós vamos com muita preocupação É muito interessante Porque o governo alega que não tem dinheiro Para financiar o hospital A crise é financeira A crise é de recursos humanos No entanto, há anos a gente não tem concurso Para os hospitais universitários E o governo, com a criação da IBCER Transfere para a IBCER A verba que deveria ser usada Nos hospitais universitários Então, não tem sentido Para a gente A gente tem Compatido Temos defendido Temos participado Dos consumos das universidades Que são os conselhos universitários Que estão votando em relação à IBCER E a gente tem comparecido Tem feito Uma fala com os conselheiros Da importância da universidade Garantir a autonomia E não entrar Numa empresa Porque, na realidade, é uma empresa É uma empresa de direito privado O diretor do hospital de Porto Alegre Fala coisas ali Que assustam, inclusive Um funcionário seletista Um profissional seletista Ele coloca uma flexibilização Dentro do hospital Dos vínculos dos profissionais Nós somos profissionais Que fazemos concurso público Somos estatutários Temos garantia de emprego Quando você começa a ver Que vai entrar Um outro vínculo Um vínculo seletista Onde você vai ter Uma flexibilização E daqui a pouco Esses profissionais Essa carreira Dentro dos hospitais Universitais Vão acabar Porque nós vamos só ter Os profissionais Com vínculo seletista E mais A IBCER coloca, inclusive Que esses contratos No máximo Podem ir a cinco anos Então, para a gente É algo muito Em relação a essa questão De a situação dos hospitais Antes da criação Da IBCER E a situação atual Dos hospitais Que já aderiram Deputada Carmen Zanotto Vou pedir para a senhora Aguarde só um minutinho Vou colocar uma outra Pedir para passar Uma outra sonora Que a gente ouviu O professor Hervaldo Sampaio Carvalho Ele é superintendente Do Hospital Universitário De Brasília E ele falou um pouco Sobre como eram Os problemas Que o hospital passava Antes de aderir A IBCER E a situação Que ele vê agora E ele fala um pouco Sobre isso Sobre a questão de A quem pertencia Vamos dizer assim O hospital Vamos ouvi-lo então Por favor Os hospitais universitários Por muitos anos Eles sobreviveram Sem recursos Porque eles são Vinculados à universidade O custo de um hospital Universitário É muito maior Do que a capacidade Da universidade De fornecer De suprir Esse recurso Ele ao mesmo tempo É um hospital Do MEC Do Ministério da Educação Mas a função Assistencial do hospital Que é a que Está relacionada Com o maior custo Não é responsabilidade Do MEC Por outro lado Quando você conversava Com o Ministério da Saúde Ele não é um hospital Do Ministério da Saúde Então também Não era responsabilidade Do Ministério da Saúde Diretamente financiar O hospital E por último A Secretaria de Saúde Que é o SUS local Ela também Não admite Financiar Todo o hospital Porque ele também Não é um hospital Da Secretaria de Saúde E hoje Eu já posso falar Das coisas boas De ter aderido E assinado O contrato Com a EBSER Ao longo dos últimos meses A gente tem recebido Mais recursos Para vocês terem uma ideia Nos últimos anos A gente teve Nos últimos cinco anos Nós tivemos Um milhão De investimento No hospital Nos últimos Seis meses Nós tivemos Nove milhões De investimento No hospital Hoje O Ministério Do Planejamento Aprovou A contratação De 1.462 Novos funcionários Para o hospital Ok Deputado Carmen Zanotto Eu gostaria Que a senhora comentasse Essa Principalmente Essa questão Que ele fala Sobre que Não era Nem do Ministério Ora não era Do Ministério da Educação Ora não era Do Ministério da Saúde Ora não era Sequer da Secretaria De Saúde Eu sou obrigada A discordar Porque eu Estava na Secretaria De Estado da Saúde Exatamente Quando a gente Fez a primeira Contraatualização Do Hospital Universitário Todos os hospitais Universitários Recebem recursos Do SUS sim Assim como Todos os filantrópicos Recebem E os privados Conveniados ao SUS Desde a consulta Da emergência Até o acto cirúrgico Então de novo Nós gostamos Uma coisa Que ele acabou De dizer Que ele recebe Mais recursos Esta lei O pano de fundo Desta lei Foi uma situação Dos nossos reitores Das universidades Que estavam Desprotegidos Porque para a manutenção Dos hospitais Universitários Eles passaram A fazer a contratação De recursos humanos Através Das fundações E isso foi proibido Pelo Ministério Público Isso aconteceu No meu estado No estado de Santa Catarina Também Então essa lei Veio para que eles Não respondessem Um passado De terem contratado E vários reitores Iriam responder isso E dar uma alternativa Que não é A contratação De estatutários Para colocar Dentro das unidades Hospitalares Universitárias Por outro lado É o que a gente tem Gente Neste momento É o que a gente tem E eu quero dizer Que eu consegui Participar um pouquinho Dessa lei Com algumas emendas E uma delas É exatamente Dando prazo Para que Os hospitais Universitários Que estivessem Assinando este contrato De um ano Para ativarem Todos os seus leitos Porque Tu tem A falta De atendimento De assistência E tu tem A negativa Do concurso público Para Abrir os espaços Físicos Que já tinham sido Reformados Readequados Para dar assistência A população Então Os hospitais Universitários Pertencem sim A rede Do sistema Único de saúde Comunidades Prestadoras De serviços Do SUS O que tem Que a gente Precisa agora Acompanhar Nessa lei Com muito cuidado É a garantia Da autonomia Da gestão Porque o hospital Universitário A gente Gasta mais Gente Se A situação Dos hospitais No país Como um todo Já é crítica Tanto dos hospitais Públicos Estaduais Os hospitais Universitários Como os filantrópicos Prestadores de serviço E ela é crítica Por quê? Porque os valores Remuneratórios Ainda não fazem Frente A despesa Mensal Daquela unidade Então O que eles Arrecadam Na prestação De serviço Não correspondem Com A despesa Mensal Por isso Que os hospitais Têm essa dificuldade É claro Que se você Tem um aporte Maior De recursos Você vai conseguir Efetivamente Trabalhar De outra forma Então As universitárias E quero aqui E quero fazer a defesa Do reitor E dos reitores Que foram Em Santa Catarina Eu nunca vi Problema de gestão No hospital universitário De Santa Catarina E não acredito Que o mesmo Estivesse acontecendo Nos demais Hospitais universitários O problema Era Eles não tinham Autonomia Para contratar Porque estavam Proibidos De contratar Pelas fundações De apoio E eles tinham Que dar conta Da demanda Diária Das suas unidades Hospitalares Porque é um Hospital de ensino Então aqui também Vai caber a esta casa Que muito mais Do que só fazermos leis Nós temos que fiscalizar É saber como é Que está assegurada A garantia Da autonomia Universitária Isso precisa estar No nosso dia a dia Porque agora Isso aqui já é lei Então Autonomia universitária Por quê? Porque o estudante Eu já fui O estudante Gasta mais A unidade hospitalar Olha que eu estudei Numa cidade do interior Onde o administrador Do hospital na época Comprovou Que no período Que nós estávamos Em estágio A unidade hospitalar Gastava mais Desde a cera Que utilizava no chão Até o material De curativo Por quê? O estudante Tanto da graduação Quanto da residência Ele procura Implementar Toda a assistência Da forma mais Adequada possível E com isso A gente gasta mais Material de curativo Sim A gente anda Mais de um lado Para o outro Então O que nós temos É uma crise De maneira geral Em especial Essa foi uma alternativa Para os hospitais Universitários Que vai caber A nós agora Cobrar a eficiência Do que está No projeto de lei Sem ferir A autonomia universitária Que é O diretor Do hospital Começaram a dizer Não Não vai ter mais 50 estudantes De enfermagem Aqui da graduação Porque vai gastar Muito Vai ter só 30 estudantes De enfermagem Não vai ter mais Cinco cursos De residência médica Porque os residentes De tal especialidade Gastam muito Com exames Então Vai caber A nós Porque Segundo a matéria Que a gente viu E eu também vi uma Numa rede nacional No domingo à noite Uma das unidades Hospitalares Está conseguindo Atender mais A demanda Então quando a gente Olha Como ex-gestor Como a gente olha Como deputadas Que somos A gente tem que olhar Também Se isso está Atendendo E ampliando A oferta de serviço Se está ampliando A oferta de serviço Nós precisamos garantir A autonomia universitária Então vamos ouvir Então agora O coordenador jurídico Da IBCE Wesley Cardoso dos Santos Wesley eu gostaria Que você comentasse Tudo que foi falado aqui E principalmente um aspecto Por que a contratação Via CLT E não Estou tornando Esses contratados Como estatutários A gente vai ter Na mesma instituição Estatutários E seletistas Isso é bom Isso é legal Bom Muita coisa foi falada Alguns esclarecimentos São necessários A IBCE Apesar dela ser Empresa Pública De direito privado Portanto Eu ressalto Pública do nome Empresa Pública A lei De criação da IBCE Ela determinou Que o O serviço IBCE Seja 100% Público 100% SUS Então assim Tem uma primeira Dúvida Que as pessoas Têm É a IBCE Vai entrar E vai cobrar Não É A IBCE Trabalha Com SUS No sistema SUS Então ela é A prestação De serviço É 100% Pública A IBCE É uma empresa Que chamamos De dependente Do Porque ela tem Dotação orçamentária Ela não tem recurso Próprio Para concorrer No mercado Ela não concorre No mercado Ela é uma empresa Pública Que presta serviço Público Apenas E por isso Por ser empresa Pública O regime Do seu pessoal Pela Constituição É o da CLT Obrigatoriamente Da mesma forma Obrigatoriamente O pessoal Da EBSER Para entrar Tem que passar Por concurso público Como toda Entidade pública Como acontece Na Caixa Econômica Federal Como acontece Na Caixa Econômica Por exemplo No Banco do Brasil Que é uma sociedade De economia mista Nos Correios E todas Essas entidades Então O concurso público Ele vai existir sim E os contratos De trabalho Dos empregados EBSER Não serão Por 5 anos O que acontece É que a lei Previu a possibilidade De a EBSER Contratar Por processo seletivo Que pressupõe Também É uma espécie De concurso Só que Sintetizado Vamos dizer assim Sintético Só que A EBSER Ela Já abriu O concurso Para o Hospital Universitário Do Piauí Por exemplo Concurso Que eu vou dizer assim Definitivo Porque não é Para contratar Temporários Nós estamos já Com um quadro De empregados Cujo contrato É por prazo Indeterminado Lá O HUB Agora foi Dito Que foi aprovada A contratação De até 1.400 Profissionais Esses serão Por concurso público Aqueles que forem Contratados Serão Por concurso público Pois é Mas tem que te perguntar Na Caixa Econômica Por exemplo Que a gente citou Como exemplo De empresa pública Todos os empregados Da Caixa Econômica São seletistas Você não tem Estatutários E seletistas Nos hospitais universitários Você vai ter Estatutário E seletista Me parece que Desempenhando A mesma função Com salário Diferente Com salário Diferente Condições Empregatistas Vamos dizer assim Diferentes Isso é legal? É legal É uma situação Difícil Não é uma situação Simples Porque serão Dois regimes jurídicos Nós já vimos Esse filme Na década de 70 E 80 É Mas eu destaco Que nós temos Que observar O seguinte O regime Da CLT Não significa Precarizar Temos que lembrar Que o regime Da CLT É um regime Do trabalhador brasileiro Isso Vai haver Alguma dificuldade É possível Porque vai haver sim A concomitância De empregados Com servidores Servidores que são Do hospital Concursados Da universidade E os empregados Ebser Que vem Agregar No hospital Esse trabalho Essa prestação De serviço O que vai acontecer Ou Esses dois regimes Eles não se comparam No fim das contas Porque um tem salário maior Mas o outro tem Uma garantia maior Um benefício maior E isso vai se compensando Naturalmente Os dois regimes São legais Porque os dois Se fundam Se baseiam em lei Leis CLT Já Com mais de 50 anos O regime Da 8.112 Também Desde 1990 E antes disso Já havia estatutários Então esses regimes Coexistem Eles vão coexistir Cada um Com a sua peculiaridade E vai ser Um desafio Realmente Do gestor Conduzir Esse processo Cujo final Que se espera É um serviço Público adequado E naturalmente O apoio Ao ensino E pesquisa Nós vamos fazer Um breve intervalo E eu sei que Você vai querer falar Deputada Elice Portugal Na volta Por favor Vamos fazer um breve intervalo E na volta Nós vamos Nós vamos ouvir Um outro lado Nós vamos ouvir A diretora Do hospital universitário De Campina Grande Hospital universitário Alcides Carneiro Da Universidade Federal De Campina Grande Na Paraíba Que optou Por não aderir Ao novo modelo Vamos ver os motivos dela Vamos debater Esses motivos aqui Você de casa Que nos acompanha Pela Rádio Câmara Pela TV Câmara Ou pela internet Ainda pode participar Pelo 0800-619-619 O e-mail Expressão Nacional Arroba Câmara Ponto Leg Ponto BR Ou nosso Twitter Arroba X Nacional A gente volta já já Não saia daí Olá O Expressão Nacional Está de volta Aqui na TV Câmara Na Rádio Câmara E também na internet Hoje nós estamos Debatendo a polêmica Em torno da criação Da empresa brasileira De serviços hospitalares Estou aqui conosco No debate Wesley Cardoso dos Santos Coordenador jurídico Da empresa brasileira De serviços hospitalares EBSER A deputada Alice Portugal Do PCdoB da Bahia Ela é farmacêutica Bioquímica E trabalhou no hospital Universitário Da Universidade da Bahia A professora Da Universidade Federal Fluminense Que atua no hospital Universitário Elizabeth Carla Vasconcelos Barbosa Ela é diretora Do Sindicato Nacional Dos docentes Das instituições De ensino superior E a deputada Carmen Zanotto Do PPS De Santa Catarina Então como eu havia falado No final do segundo bloco A gente vai voltar agora Ouvindo a opinião De uma Da diretora do hospital Universitário Alcides Carneiro Da Universidade Federal De Campina Grande Na Paraíba Que optou por não aderir Ao novo modelo de gestão Vamos ouvi-la Quando a gente pensa assim Que é uma pergunta Logo que a gente faz Por que a necessidade Da criação Dessa empresa Então o que nos fala É que com essa empresa Vai melhorar tudo Aí vai ter mais recursos Vai poder contratar mais Vai ter salários melhores Vai melhorar O sistema de compras Aí a gente sempre pergunta Por que só com essa empresa Que pode melhorar Todo o funcionamento Dos hospitais universitários Eu acredito Que na gestão No modelo de gestão Que nós temos agora A gente concorda Que não é a ideal Que está precisando Melhorar muita coisa Mas isso pode ser feito Através do Ministério Da Educação e Cultura Não é? Não precisam A criação de uma empresa Para a gente melhorar Os hospitais universitários Então faça o concurso Melhore os salários De nossos profissionais Dê mais condições De gerenciamento Melhore essa lei Das licitações Para que haja mais Agilidade Nas compras E aquisição De materiais necessários Então eu acho que A criação da empresa Não responde Exatamente As nossas necessidades Eu acho que Com a gestão pública Mantendo a autonomia Das universidades Isso é possível De se conseguir Reestruturar Todos os hospitais universitários Deputada Elisa Portugal Por favor Pois não Bom, primeiro Saudar a professora Berenice Ela pegou o cerne da questão A EBSER na verdade Ela faz parte Eu sou da base do governo Esse governo que Expandiu as universidades Os IFET Mas eu não posso me furtar A elementos que são Princípios da administração pública Eu como servidora de carreira Tenho essa obrigação Na verdade nós estamos Vivenciando uma reforma Do Estado De maneira picotada Agora mesmo aqui na Câmara Nós vamos apreciar Nos próximos dias Mais uma vez A criação das fundações Estatais de direito privado Porque a EBSER Ela está funcionando Meu caro Não é O Wesley Ilegalmente Tanto que o concurso Que você citou Do Piauí Foi questionado Judicialmente A verdade é que a Constituição Federal Não abriu para que se criem empresas As fundações Para que se delegue ao setor privado Mesmo com características De empresa pública A gestão do que é Eminentemente típico de Estado E saúde e educação São típicos de Estado Ciência e tecnologia Então nós temos Nós temos os cérebros Mais pensantes Na formação Das pesquisas Da estrutura em saúde No Brasil Nesses velhos hospitais Das clínicas Nós vamos entregar Agora o segmento privado Aí cita-se a Caixa Econômica Federal Mas na Caixa Econômica Federal Para ser presidente da Caixa Tem que ser servidor de carreira Tem que ter idoneidade Tem que ser pesquisado Analisado Assim como nas outras Empresas públicas Mas na EBSER não Na EBSER Não há na lei Nada que diga Quem é que vai ser o presidente Como vai ser eleito o presidente E efetivamente Nas universidades Nós instituímos Eu digo nós Porque eu entrei na universidade Na década de 70 A idade será calculada Não é? E obviamente Nós fizemos muita batalha Para que os reitores Fossem eleitos Os diretores eleitos Os diretores de hospitais eleitos E agora quem elege O diretor do hospital? E a dívida que as fundações deixaram Quem paga é a EBSER Ou é a Universidade MEC? Não é? A insegurança jurídica Dos servidores Essa dualidade Um monstro de duas cabeças Um tem licença-prêmio O outro não tem Um tem FGTS O outro não tem Nós já vivemos isso Vamos ter dois regimes Coexistindo Num conflito permanente De competências Não é? E isso levará A uma insegurança jurídica A um tumulto administrativo A uma desordem administrativa Nos hospitais universitários E o que é que vai prevalecer? O mercado Ou seja Eu vou pagar você Como agora nós estamos vendo A crise Para que se leve um médico Para o interior A prefeitura tem que pagar Não sei quantos mil reais Para ele permanecer O governo vem com a proposta De trazer médicos estrangeiros Para o país Dando uma grande polêmica Nesse momento A mesma coisa Nós vamos ter no micro-universo Dos hospitais universitários Em relação a você ter Um salário X Não é? Com um plus Para quem assume a BICER E o salário congelado Para quem vai estar Como servidor em extinção Eu julgo que realmente Foi inoportuno Não é? Apesar de achar Que este governo Tem dado as maiores vitórias Do ponto de vista Da estruturação universitária Nas últimas décadas Mas que neste caso É um equívoco profundo Criar-se uma empresa Para atuar Num núcleo universitário De pesquisa Extensão Assistência Não é? Constituindo os hospitais Para o vetor assistencial Apenas E esquecendo-se Que o binômio docente Assistencial É indissociável Portanto Acho que ainda há tempo Do governo Para repensar O objeto do financiamento Então Como é que Esse hospital de Brasília Que teve aquele escândalo Todo com a fundação Vai receber mais Vem de onde O recurso? Isso é preciso Que a BICER diga De onde vem o recurso? Se não vai abrir a porta Para plano de saúde Para esquema privado De onde vem o recurso? Se vem da mesma fonte Por que que não poderia vir Para um saneamento Estruturante das gestões Nos hospitais Que estavam entregues A fundações Muitas vezes complicadas Então eu julgo Que realmente é inoportuno Não responde As necessidades Da população E quebra a espinha dorsal Da soberania Da perspectiva Nacional De desenvolvimento Quando você entrega Uma empresa Privada Apenas com Feição pública Mesmo assim Que não segue A todos os Princípios Da administração pública Como segue A Caixa Petrobras A administração De uma casa De saúde universitária Eu gostaria de ouvir Elisabeth Barbosa Que é diretora Do Sindicato Nacional Dos Docentes Da instituição De ensino superior Em relação a fala Da professora Berenice Ramos Olha A Berenice Campina Grande A universidade De Campina Grande Teve uma vitória Muito grande Em o conselho universitário De Zernão EBSER A universidade Federal do Paraná Também Fez o mesmo movimento Porque no nosso entendimento Veja bem Quando Quando a gente fala De falta de recursos Para o hospital Universitário E o governo Repassando recursos Para a IBSER Na lei da IBSER Artigo 3 Ele coloca Em relação A repasse Dos planos De saúde Para os usuários Do SUS Que usaram Os hospitais Universitários E aí a gente vê Que em 98 A 5, 6, 9, 6 Garantir exatamente isso Um indivíduo Que vai no hospital Que é atendido Pelo sistema Único de saúde E que tem O plano privado O plano privado Também paga E aí Na lei da IBSER Fala É garantido A IBSER receber O dinheiro Que vem para o SUS Do seguro saúde Ele vai para o Fundo Nacional de Saúde E esse dinheiro Que vai para a IBSER Vai ser aplicado Em que Uma outra coisa Que chama muita atenção Da gente É que a IBSER Ela é composta Por três conselhos E o conselho administrativo É o conselho Que é deliberativo E que na realidade Quando você viu O conselho deliberativo Ele é formado Todo por indicações Da presidência da república Ministério da educação MPOG Ministério da saúde E quebra um princípio Um dos maiores princípios Do sistema público De saúde Que é da democracia Do controle social Cadê o controle social Desse hospital universitário Porque nós na universidade Nós garantimos Esse controle social Na própria lei da IBSER Inclusive ele coloca Vamos ter duas situações De vínculo empregatício Onde nós Profissionais Funcionários Estatutários Fazemos parte Dos sindicatos A universidade É uma democracia Defendemos Os nossos direitos E a gente vai ter Um outro Um outro grupo Que é cerceado O direito De reivindicar De solicitar Melhoras De trabalho Inclusive Melhoras Do próprio serviço Então tudo isso Para a gente É muito assustador Eu acho que a IBSER Ela fere O princípio Mais caro Para a gente Na universidade Que é A autonomia universitária Deputada Carmen Zanotto Foi falado aqui Pela deputada Alice Portugal Em relação a fiscalização No uso de recursos Pela IBSER A professora Elizabeth Também falou Para onde vai o dinheiro Que é Que é destinado Hoje A IBSER E aí chega aqui Um comentário Que Tem uma ligação Se não direta Mas indireta Com isso De Adailton Macedo Reis Ele é da Bahia Não diz de que cidade É E ele Ele pede Que olhem mais Pela situação Da população Carente Das zonas Rurais E um outro Comentário Que também Uma pergunta Que vai na mesma linha Vem de Gabriela Eu não sei Ela é de Ele é pós-graduona Da Fiocruz Mas não sei De onde ela é Ela diz A transferência Dos hospitais Universitários Que são a maior Rede do país De hospitais E que dá retaguarda Ao SUS Para uma empresa Não será A abertura De duas portas Diferenciadas Nesses hospitais A do SUS Que encolherá E a dos planos De saúde E leites privados Que tenderá a crescer Isso não é permitido Saúde 100% público O que que é A EBSES Ganhou uma exceção E que provavelmente Deve ter passado Batido por Por todos Que nós Não me lembro De ter tido Emenda de Supressão Desse Desse item De que é Não, não A EBSES Ganhou a exceção De Se um cidadão Que tem plano de saúde Internou no hospital Universitário Na enfermaria X Fez o seu ato cirúrgico E ele tem plano de saúde Quem vai receber Esse recurso É a EBSES Ao menos é o que está aqui Na lei Então É um pouco diferente Dos hospitais públicos Estaduais Ou Os próprios Outros hospitais Que são ressarcidos Conveniados ao SUS E são ressarcidos Pela questão nacional Nós precisamos Enfrentar uma coisa Que Admitir uma coisa Primeiro Não adianta O governo que está aqui Está com outro olhar Muito diferente Do que ele tinha Há 12 anos atrás Gente Quem privatizava Não era este governo Precisamos admitir isto As organizações sociais As fundações públicas De direito privado Elas estão sendo incorporadas A privatização De outros espaços Semana passada Discutimos imensamente A MP dos Portos Que vai ser entregue Sem edital de tomada Edital de classificação Então Deputada Alice Respeito De respeito Você sabe que A gente está super bem Mas este é o novo olhar Que está aqui no governo Este é o novo olhar Que está sendo posto E que Caberá sim A sociedade civil No conselho Por exemplo Consultivo Não tinha Não tinha A grande maioria Dos trabalhadores Da unidade Universitária Não tinha O enfermeiro Que é Praticamente 70% 80% Do quadro De um hospital Ele não fazia Parte do conselho Consultivo Agora Qual é que vai ser O papel da sociedade E dos trabalhadores Cobrar Se realmente Quem está assumindo E aí Reafirmo de novo Eu tenho muita Preocupação Com relação A autonomia Universitária Sim Nós Debatemos muito isso Na comissão Debatemos o plenário Foi uma votação Extremamente difícil Por quê? Porque Se ferir a autonomia Universitária Esquece Que o papel Do hospital universitário Que o papel Do hospital universitário É Atendimento sim Assistência sim Mas acima disso Ensina e pesquisa Gente É lá o grande laboratório Por isso que é No hospital universitário O grande Se tu comparar O custo paciente De um hospital universitário Com o custo paciente Num hospital Que não tem estudantes É totalmente diferente Porque ele precisa Efetivamente fazer isso Então É um modelo Que o atual governo Está adotando E virão outros E virá uma grande batalha Semana Nos próximos dias Que provavelmente A deputada Alice Portugal Vai ficar Vai ficar Então por que você votou a favor Mas eu apoio o governo E votei contra Porque acho que o governo Errou nesse quesito Te respondo Não só votei Na verdade os hospitais Se depreciaram Pela política De Fernando Deputada Alice Você fez duas perguntas Traumática Extremamente preocupantes Que não tem resposta ainda Os reitores Irão responder sim Pelas contratações Que eles fizeram Através das fundações Por que? Porque essas contratações Foram consideradas Irregulares Irregulares Certo? Então Irregulares por que? Porque eles contrataram O CLT Através de uma fundação Que tem vários nomes Conforme o hospital universitário E esses trabalhadores Ficaram lá por muitos anos Esta lei aqui veio Não foi por causa Da gestão Dos hospitais universitários Ela veio Por causa Desta contratação maciça De recursos humanos CLT Que vai continuar Sendo CLT Eu preciso dizer Saneava as fundações Saneava as fundações Que são presididas Ah, mas era uma opção De governo O governo não fez essa opção Eu quero ainda ouvir o Wesley Claro que era o melhor caminho Claro que era o melhor caminho Saneava as fundações Não precisava entregar Claro Para você resolver Mas é a política do governo O problema na unha Não precisava entregar Ah, amputou o pé Para resolver o problema na unha Amputou o pé Você podia ter votado contra isso Amputou o pé Vamos então ouvir o Wesley Coordenador Jurídico Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares Wesley, eu gostaria que você comentasse Em dois aspectos Sobretudo Essa questão Da destinação Desses recursos Que estão indo para a IBCE E outro Um ponto que a lei prevê Que o Conselho de Administração Da empresa Terá como membros natos Representantes do Ministério Da Saúde e Educação Da Associação Nacional De Dirigentes Das Instituições Federais De Ensino Superior Andifes E da Federação Dos Sindicatos Trabalhadores Das Universidades Brasileiras FASUBRA Isso está acontecendo? De fato? Sim O representante da FASUBRA Não A FASUBRA Não Indicou Mas tem o representante Sim Da Andifes Ele participa Mas a FASUBRA Já foi instada A indicar alguém E não indicou Não houve indicação Diante do que saiu Como votação final A FASUBRA Ela se negou Inclusive eu fiz emendas Em geral Para as entidades Ela se opõe Ela não Participaria Da gestão A FASUBRA se nega Tem uma coisa Que tem que ser esclarecida A questão do representante Dos empregados O representante Dos empregados Ele Essa previsão É uma previsão De uma lei anterior Na verdade Que foi incorporada Naturalmente Para a IBCE De Que foi o resultado Ou um Atingimento Dos anseios Dos trabalhadores De eles participarem Dos conselhos De administração Das empresas O congresso Entendeu Que os trabalhadores Não poderiam participar Das discussões Que envolveriam Diretamente Os interesses Do trabalhador Sim Na lei Nas duas leis Tanto a da IBCE Quanto a lei A lei Originária Que orienta Que as empresas públicas Elas tem que ter O representante No conselho De administração Então O representante Ele é uma figura Já anterior A IBCE Essa figura Do representante Dos trabalhadores E a lei Da IBCE Vem e traz A mesma ideia Que vai haver O representante E ele segue A mesma regra Da lei Principal Sobre a representação Dos trabalhadores No conselho De administração Das empresas Públicas Mas de qualquer forma Tem a lei Eu não vou me lembrar O número Da lei Agora Mas tem uma lei Que determina Que as empresas Públicas Elas se adequem As empresas Já tiveram Que se adequar As que já existiam Antes da lei Tiveram Que se adequar E o processo De escolha Desse representante Dos empregados É um processo Eleitoral Que os empregados Fazem Apenas com o apoio Da empresa Naturalmente O apoio logístico Mas com a participação Em relação A decisão Do TRT Da 22ª região Que suspendeu As nomeações Dos aprovados Na seleção Qual foi a posição Da direção Da IBCE Nós recorremos E no dia seguinte Foi cassada Essa decisão Está cassada Aliminada Nós contratamos Já os empregados E a discussão Não era Do Piauí Essa discussão Não dizia Respeito A autonomia universitária Legalidade Deve ser Constitucionalidade Era uma discussão A respeito Dos critérios Do concurso Como toda empresa Está sujeita Ou toda instituição Está sujeita A ser Acionada Na justiça Quando ela Faz um concurso E alguém Não E os recursos Os recursos A lei da IBCE Diz que Os seus recursos Serão reinvestidos No sistema No sistema Os hospitais universitários Federais Então esse recurso Não sai Ele entra Na IBCE E é reinvestido Nos hospitais Ok Bom Eu tenho ainda mais Uma A senhora quer falar Deputada Eu quero Eu quero dizer Para a deputada Alice Que eu não posso Afirmar ela Que eu votei a favor Porque foram 212 votos contra E como eu fui chamada Correndo para vir aqui Talvez pela minha experiência Como gestora Eu preciso dizer Que eu também Sei o outro lado Que é o lado Daquele que procura E a UTI Está fechada Porque não tem Paciente Ou a emergência Está fechada Porque não tem Então foi uma opção Foi uma opção Do governo Entende? Então o que se tem hoje O que os hospitais Universitários Tem hoje E eu acho Que a gente Inclusive Daqui pode tirar Alguma coisa boa Para acompanhar Inclusive na comissão De seguridade social Que é Nós temos Dois Dois exemplos De hospitais Os que estão Se mantendo Sem a instituição Sem a empresa Administrando E os que estão Se mantendo Com os recursos Humanos próprios Da sua instituição Dando conta De atender a população Acho que a gente Vai precisar A partir Inclusive desse debate Porque acho que a casa Está falando muito pouco Sobre esse assunto Em especial Na comissão mais importante Que é a seguridade social E família A gente vai precisar Se debruçar Para saber O que realmente Mudou de um para o outro E como aquele reitor E aquele diretor Do hospital universitário Que não está tendo A contratação De recursos humanos Está dando conta Ok Olha só Eu tenho ainda Uma Quem não está Aderindo a Ibser Porque o recurso Do MEC Já foi para dentro Da Ibser Então qual é a ameaça Que se tem Para os hospitais universitários Que não aderem Não vão ter recurso Mas nem o do SUS Nem da prestação De serviços Não O que não aderir Não tem nem o recurso Da sua prestação De serviço Contratado pelo Estado Mas você não dá conta De nada Como é que você vai comparar Na contratualização Então não dá Para fazer comparações Não, não Não comparação De recurso E tem o recurso Do Programa Nacional De reestruturação De acompanhamento De como está indo Então Antes da gente Ouvir Uma última parte Da entrevista Que nós fizemos Eu tenho uma pergunta Wesley Cardoso Que é coordenador jurídico Da Ibser Ela vem de Edson Ramos Silva De Duque de Caxias Rio de Janeiro Ele diz Sou técnico de laboratório E trabalhávamos para uma cooperativa Contratada pela universidade Devido a denúncias Do Ministério Público O contrato foi cancelado Mas como a reitoria Não podia abrir mão Dos serviços prestados Por nós Fomos contratados Diretamente pela reitoria E desde então Estamos sem receber O décimo terceiro Insalubridade Férias E etc Como ficará a nossa situação Você sabe dizer Tem vários vínculos Várias situações Nos hospitais universitários No Brasil Várias Várias Não são só contratados Pela fundação E esse colega Dá um exemplo Disso Essa De certa forma É a precarização Que não se espera De forma alguma Nas relações de trabalho Ele não tem vínculo É uma situação Muito ruim Porque ele não sabe Quais os direitos Que ele tem Pelo menos é o que A gente depreende Ele sabe que não tem direito Que não está recebendo É uma situação complicada Olha só O tio Wesley O projeto aqui Eu levantei Já que é debate A proposta De que a EBSER Fosse uma empresa De apoio E não de prestação De serviço E foi aí Que surgiu As emendas Das entidades Participarem Como empresa De apoio Porque na verdade Pegaria todos Esses vínculos Precarizados Para se tentar Sanear gradualmente Mas o que foi aprovado E na minha opinião O grande problema E a Carmen fala Justamente Eu estou provocando Um pouquinho Mas ela fala Justamente Da fiscalização É porque É porque Com a premência Da votação Não se Imergiu Não se Debateu A crise Que se Promoveria Com tantas Formas de Contratação Coexistindo Se ela fosse Uma empresa De apoio Ela poderia Sanear E paulatinamente Isso ir sendo Resolvido Com elemento Nuclear Que é A natureza Pública Gratuita Dos serviços Prestados Com excelência A população Brasileira Mas ela foi Aprovada Com uma empresa De prestação De serviços O diretor Do hospital Com uma medida Provisória Depois virou Projeto Que foi Debatida Na Câmara E derrotada Foi aprovada Na Câmara E foi derrubada No Senado E depois Com um projeto De lei Por duas oportunidades E por que Que o Congresso Então não Debateu Esse tema Com mais profundidade Nós não conseguimos É importante dizer É importante dizer Que quando veio Como MP A Comissão Especial Não conseguiu Trabalhar Nós não tivemos Debates construtivos No projeto De lei Durante as reuniões Não é deputada Alice A gente Não era da comissão Que eu votaria contra A insegurança E a preocupação Da forma Com que tinha vindo A MP Levou A falta De discussão E o atropelo Então Quando veio Também Em forma De projeto De lei Veio Para ser votado Em regime de urgência Era para ontem E tudo aquilo Que se vota Para ontem Pode ter problemas Sérios amanhã Ela já nasceu Quase ontem Porque quando veio Com medida provisória Veio a 31 de dezembro De 2010 Foi uma das últimas Assenadas pelo Presidente Lula É um antigo desejo De segmentos Que abriram mão Dos princípios Do SUS E isso lamentavelmente Coexiste com muitos avanços Que nosso governo Realiza No entanto Os hospitais Eles construíram Durante esses anos Um contencioso Realmente Problemático Porque não tinha concurso Não tinha recurso E os diretores Como o rapaz Do Rio Falou E passavam Para garantir a assistência Fazer contratações provisórias Contratações temporárias Terceirizadas E que gerou Toda essa Essa balbúrdia administrativa Esse caos administrativo Mas isso não precisaria Ser resolvido Com a penalidade Da quebra da autonomia universitária Poderia se resolver Dentro da universidade Poderia se resolver Com a estrutura de apoio Substitutiva A fundações Que estejam Cometendo ilícitos Como nós vimos Algumas Não são todas O deputado Alí Só precisa encerrar E efetivamente Garantir a natureza Pública Gratuita E o TRIPEC Sustenta Os hospitais universitários De grandes serviços Prestados A população Mais pobre Desse país Porque na hora Da leishmaniose Da esquistossomose Da AIDS Dos problemas mais graves Da pesquisa em saúde É lá Que a população Muito obrigada Deputado Carminza Noto Comentou que esse assunto Tem sido pouco discutido Aqui no Congresso Nacional Espero que o Expresso Nacional De hoje tenha contribuído Para trazer um pouco Esse debate De novo à tona Aqui na Câmara dos Deputados Eu quero agradecer Elizabeth Carla Vasconcelos Barbosa Que é diretora Do Sindicato Nacional Dos Docentes Das Instituições De Ensino Superior Muito obrigada Eu quero reiterar mais uma vez O quanto que para a gente É oneroso Essa luta contra a EBSER Até porque hoje O Estado Que é um Estado de direito Pela Constituição Direito Democrático Ele coloca As atividades Fins Saúde e educação Para serviços prestados Privatizando mesmo Então isso para a gente É muito importante Wesley Cardoso dos Santos Condenador Jurídico Do EBSER Muito obrigada também Por sua participação Aqui no nosso debate No nosso programa Pelo jeito você vai ter Bastante trabalho Porque esse debate Vai continuar aqui no Congresso Deputada Alice Portugal PCdoB da Bahia Muito obrigada também Deputada Carmen Zanotto Muito obrigada Eu vou estar convocada Por uma audiência pública Provavelmente Isso Então você de casa Continue acompanhando o debate Aqui na TV Câmara Na Rádio Câmara Na Agência Câmara Enfim Em todos os veículos De comunicação da Câmara Mande e-mail Para os parlamentares Que participaram O importante é você Continuar acompanhando O que está acontecendo Aqui no Congresso Nacional A você que nos acompanhou E participou Muito obrigada Pela sua participação O Especial Nacional de hoje Vai ficando por aqui E a gente volta Na semana que vem Eu espero você Tchau O Especial Nacional de hoje O Especial Nacional de hoje O Especial Nacional de hoje